Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um ator que fez vários filmes com o diretor Martin Scorsese e é um fenômeno quando se fala em filmes de máfia. Já sabe quem é né? É sim, ele, Robert De Niro e seus 10 melhores filmes. Então se segura na poltrona e já pega o caderninho para anotar que serão dicas de ouro. Se você é uma nova estrela no nosso canal, faça parte do nosso elenco se inscrevendo no canal, é o botão vermelhinho abaixo, é fácil e de graça. O Rei da Comédia, filme de 1982, traz Robert De Niro no papel de Rupert Pumpkin, que é um aspirante a comediante de pequeno talento que tem a pretensão de participar de um programa no qual ele é fã. E Rupert acredita que depois daquilo sua carreira irá deslanchar depois de participar de um programa de auditório. Ele tem a mirabolante ideia de sequestrar o apresentador Jerry Lanford, já consagrado, interpretado pela lenda do humor Jerry Lewis, que não é o pianista de Great Balls of Fire. A fim de se apresentar no programa do cara, mas essa ideia vai dar muito pano para a manga. Johnny Carson, Frank Sinatra e Jim Martin estavam cotados antes da contratação de Jerry Lewis para interpretar o comediante. A personagem macha foi oferecida a Mary Streep, que negou o papel, ela devia estar trabalhando em um de seus 300 filmes que foram indicados ao Oscar. Os segmentos do talk show foram filmados em videotape, como seria um talk show verídico, e apenas depois convertido para a película, trazendo um realismo impressionante para o filme. Robert De Niro estudou os shows de stand-up de Richard Belzer e conseguiu assim compor o seu personagem. Tá aí uma prova de que os grandes mestres também estudam. Na cena em que Robert De Niro e Sandra Bernhard discutem na rua, três das pessoas que zombam eles são nada mais nada menos que Mick Jones, Joe Strummer e Paul Simonon, os integrantes da banda lendária de punk The Clash. Liza Minnelli também aparece em uma pequena ponta perto do final do filme. Ela e Scorsese já tinham trabalhado juntos em 1977 no filme New York, New York. E a gente iniciou um vídeo já com o filme que em 1983 foi a abertura do Festival de Cannes. A dupla de atores principais foram indicados ao Oscar, Robert De Niro como ator principal e Jerry Lewis para melhor ator coadjuvante. E entrando no mundo mafioso de Robert De Niro, vamos falar de Cassino. De 1996, do também lendário diretor Martin Scorsese. Esse filme figura na lista dos maiores filmes de máfia já feitos. Através de três personagens básicos, um diretor de Cassino interpretado por Robert De Niro, com um passado comprometedor, uma prostituta de alta classe interpretada pela brilhante Sharon Stone, que dominava a todos, menos ao seu cafetão, interpretado por Joey Pass. Um gangster que tomava conta do diretor do Cassino e passava gradativamente a seguir os passos dela. Criado aí um painel de Las Vegas dos anos 70, quando a máfia controlava o jogo, até o gradual surgimento das corporações, que ficaram no lugar das quadrilhas e transformaram a cidade em uma Disneylândia. A história de Cassino é baseada na história real de um diretor de Cassino chamado Frank Left Rosenthal, que no filme aparece como o personagem Ace, interpretado pelo De Niro. O primeiro nome coditado pelo diretor Martin Scorsese foi o nome de Madonna para o papel de Ginger, que acabou ficando com Sharon Stone, que conseguiu provar para o diretor que ela tinha uma capacidade maior de interpretar o personagem. Tanto é que depois que ela fez, ela conseguiu uma indicação ao Oscar. E para conseguir uma censura mais branda, o diretor Martin Scorsese retirou algumas cenas consideradas mais violentas do filme. Como a que o personagem Joey Pass pega a cabeça de um cara e bate em um vaso até os olhos saltarem do rosto. A palavra fuck é dita 362 vezes no filme, o filminho boca suja esse. Agora, o filme Ninguém é Perfeito, de 1999, um drama dirigido pelo lendário Joe Schumacher. Traz Walter Johnston, um personagem interpretado por Robert De Niro, um guarda de segurança aposentado, ultra conservador com força, que vive em Nova York. E um certo dia, ao tentar ajudar os vizinhos com dificuldade, Walter recebe um golpe que lhe deixa com paralisia parcial. Recusando-se a deixar o apartamento em que vive, Walter concorda com o programa de reabilitação, que inclui aulas de canto com uma drag queen que mora ali no seu apartamento. Drag queen essa que ele humilhava diversas vezes. E essa artista chamada Rust, interpretada brilhantemente por Philip Seymour Hoffman, dá um show de canto e também tocando o seu piano. Philip Seymour Hoffman não dá nem pra comentar. Aqui vemos Robert De Niro fazendo um papel mega difícil de um cadeirante com paralisia parcial do corpo e dando um show de interpretação. E agora, Cabo do Medo, de 1992, voltamos à parceria de Robert De Niro com o lendário Scorsese, com um filme de crime, suspense e até terror, diferente do que costumamos ver na carreira de ambos. Um psicopata interpretado por Robert De Niro foi preso por estupro há 14 anos atrás, cumpriu sua pena e agora está livre. Ele pretende se vigar de Sam Bolden, interpretado por Nick Note, seu ex-advogado que deliberadamente omitiu informações que alterariam o resultado do júri. Ele pretende aterrorizar ao extremo Sam, Leigh Bolden, sua esposa, interpretada por Jessica Lange, e Daniele, Juliette Lewis, que está linda no filme, fazendo uma garota que é filha desse ex-advogado. Mas ele pretende fazer isso da forma mais legal possível. Pois enquanto ele cumpria a pena, ele estudou tudo sobre direito. O ator Robert De Niro pagou R$ 5.000 para um dentista antes das filmagens de Cabo do Medo, para que ele deixasse os seus dentes com um aspecto péssimo, que na sua opinião era o importante para o personagem de Max Cage. Após o término da filmagem, Robert De Niro pagou mais R$ 20.000 para que esse dentista voltasse os dentes dele, o aspecto que tinha antes das filmagens. De Niro ainda foi tatuado com uma tinta de corantes vegetais, que sairia só depois de alguns meses do seu corpo. Tudo isso trouxe a Robert De Niro um dos seus personagens mais sombrios e marcantes, com uma característica física medonha, o que fez com que lhe rendesse uma indicação ao Oscar. Cabo do Medo também é a refilmagem de Círculo do Medo de 1962. Os atores Gregory Peck, Robert Mitchell e Martin Balsam, que estão no elenco do Cabo do Medo, também fizeram parte de Círculo do Medo, o filme original. Juliette Lewis foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel. Agora, Os Intocáveis, de 1987, de Brian De Palma. É mais um filme de máfia na lista que refaz uma das cenas mais importantes da história do cinema. Na Chicago, dos anos 30, o jovem agente federal Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner, tenta acabar com o reinado de terror e corrupção instaurado pelo gangster Al Capone, interpretado brilhantemente pelo nosso querido Robert De Niro. E para isso, ele recruta um pequeno time de corajosos e incorruptíveis homens. E conta com a ajuda do policial Jim Malone, que é um Malone conhecido por muitos, personagem icônico, feito brilhantemente pelo nosso saudoso Sean Connery. E Sean Connery esteve tão bem ao interpretar Malone, que recebeu o seu primeiro Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por essa atuação. De Niro ainda protagoniza a cena do taco de beisebol na sala de jantar. Essa cena faz qualquer um perder o apetite. O filme marca a estreia de Patricia Clarkson no cinema. Albert A. Wolfe, o único integrante vivo dos Intocáveis, trabalhou como consultor do filme, auxiliando o ator Kevin Costner, como Elliot Ness deveria ser imprimido em tela.